A fé cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos explorar sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, seja bem-vinda à Fé e Tulipas. Oi, minha querida irmã, como que você está hoje? Estou muito feliz que estamos aqui conversando mais um dia sobre o fruto do Espírito e está sendo muito edificante para mim, eu realmente não tinha tanta noção de como que o fruto do Espírito em si era tão aplicável a nós e também a gente lembrar simplesmente que o fruto do Espírito é o mandamento do Senhor para a nossa vida e que quando a gente entende o que cada um significa, cada um desses elementos, a gente pode entender melhor como que a gente consegue colocar eles na prática. Então, é isso que a gente está buscando fazer e eu espero que você também esteja gostando dessa série, porque hoje a gente vai chegar em um que, pelo menos para mim, é um desafio, que a gente vai falar sobre a mansidão. E isso aqui é muito interessante, mas só antes para a gente não confundir, que a gente precisa saber que uma pessoa mansa não é necessariamente aquela pessoa calma, aquela que a gente diria que tem uma personalidade mais tranquila, sabe? Não é nesse sentido que a gente vai querer falar sobre isso, porque na realidade o fruto do Espírito, como a gente falou, é um conjunto e não é só uma pessoa é amorosa, a outra tem mansidão, a outra tem domínio próprio, a outra é alegre e cada um se refere a um tipo específico de pessoa. Não, o fruto do Espírito é um só para todos os cristãos. Então, isso daqui é uma coisa que a gente tem que ter em vista, porque não é o fruto do Espírito na questão de personalidade, que combina mais com algumas pessoas, então pessoas que têm personalidade X vão cultivar os três primeiros e quem tem personalidade Y vai cultivar os três últimos. Não tem nada a ver com isso, é simplesmente quem é cristão, quem ama o Senhor Jesus e quem é filho de Deus, tem o dever de cultivar todo o fruto do Espírito, porque no final das contas ele é um só. Então, isso que a gente vai tentar descobrir hoje mais, sobre como que a gente pode aumentar e ser mais mansas nós como um conjunto. E pra gente só deixar uma coisa clara, é que na Bíblia, sempre quando vai falar sobre mansidão, geralmente, na maior parte dos casos, vai estar junto com a questão da gentileza e de humildade. E isso é tão bonito, porque realmente esses três elementos, a questão da mansidão, gentileza e humildade, eles vão ser coisas que vão andar juntos e eles também são muito parecidos, mas eles também vão em facetas diferentes. Então, a gente vai analisar mais sobre isso. Então, só pra gente ver como que isso tá realmente alinhado um com o outro, olha só, Mateus 11, versículo 29, que o Senhor Jesus diz, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, olha só, o Senhor Jesus, ele diz que ele é manso e humilde. Então, tá vendo como que esses dois andam juntos? E também, dependendo da tradução, fica manso e gentil. Então, isso daqui é uma coisa muito interessante, porque eles realmente vão andar juntos e nós, como crentes, devemos sempre cultivar esses dois juntos. E eu gostei bastante da definição que o pastor falecido agora, né, o R.C. Sproul, ele fala sobre que, ele fala no livro dele, Somos Todos Teólogos, que ele tem um capítulo sobre o fruto do Espírito, e que é bem curtinho, só um parêntese pra fazer uma indicação de livro. Esse livro, Somos Todos Teólogos, ele é uma introdução à teologia sistemática. Então, ele vai trazer ali alguns elementos da fé cristã e até alguns elementos mais profundos, que geralmente não seria algo que a gente ficaria procurando simplesmente se a gente falar assim, ah, vou estudar, vou estudar o quê? Ah, vou estudar isso. Geralmente são coisas que a gente não estudaria assim, de cabeça. Mas esse livro, ele vai trazer tudo que são coisas que, quando a gente analisa, elas são realmente importantes pra gente entender a nossa fé como cristãs. Porque a gente precisa saber no que a gente acredita e o que a Bíblia diz a respeito de cada um desses elementos. Então, esse livro é muito bom, porque ele vai falando sobre a questão tanto do caráter de Deus, quanto a vontade de Deus, como também sobre Cristo, todas as doutrinas acerca do Senhor Jesus, doutrinas do Espírito Santo. Então, também sobre como que a Bíblia diz respeito a nós como seres humanos. Então, é muito interessante que vai trazendo essas questões. E quando ele fala sobre o Espírito Santo, ele não poderia deixar de fora o fruto do Espírito, que é sobre o que ele fala, que ele traz a definição de que uma pessoa gentil ou também mansa, que ele junta pra resumir, ele diz que é uma pessoa que tem uma força, mas se refreia de usar essa força. Olha só que interessante, porque quando a gente ouve essa definição, fica muito, muito nítido a gente já pensar nisso na própria vida do Senhor Jesus. Que, como a gente lê em Filipenses 2, que o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Então, olha só, o Senhor Jesus, ele tinha a força pra isso, mas ele refreou de usar no sentido de que ele não usurpou o ser igual a Deus. E isso tem, por exemplo, em Filipenses 2, tá falando ali o traço e todo o padrão da humildade do Senhor Jesus. Então, como que isso é algo que é realmente um exemplo pra nós? Então, a mansidão e a gentileza de Jesus, elas são visíveis para nós quando ele é gentil, com os fracos e ele é severo, duro com os hipócritas. Então, isso fica muito claro quando a gente analisa, por exemplo, quando Jesus vai curar pessoas, ele é manso com essas pessoas, ele é gentil com elas. Mas quando os fariseus vêm até ele, testando ele, que também sempre nos evangelhos a gente vê e Jesus sabendo a intenção do coração deles, fala sobre essas coisas, Jesus é severo com essas pessoas. Então, isso que a gente precisa ter essa ideia de que a mansidão, sim, a gente ser severa na hora que precisa ser severo, mas a gente fazer essa força em amor e também a gente ser manso com aquelas pessoas que são mais fracas e também com aquelas pessoas que são verdadeiramente crentes. Então, a gente vai ver mais sobre isso mais pra frente. Então, vamos lá. Mas antes, olha só, Mateus 5, versículo 5. Se você lembrar, Mateus 5 tá falando sobre o sermão do monte. E nas bem-aventuranças diz assim, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. E uma coisa que é muito interessante, que as bem-aventuranças em si vão falar sobre conceitos que geralmente são diferentes daquele que o mundo promove e realmente admira. Porque, por exemplo, o Senhor Jesus, ele fala, bem-aventurados os que são pobres ou humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, pacificadores, os perseguidos, que esse conceito, nós como crentes, nós vemos isso como qualidades. Mas o mundo, ele simplesmente olha pra essas coisas e fala assim, pra que eu vou querer ter essas coisas? E eu acho muito interessante como que o professor Martin Lloyd-Jones, né, o pastor, ele fala sobre como que realmente isso daqui seria impensável pra gente pensar assim, ah, quem poderia ser um bom governador ou coisa assim? A gente nunca pensaria em pessoas que teriam essas qualidades ainda mais, porque nessa bem-aventurança que a gente leu de Mateus 5,5, olha só, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Ou seja, os mansos vão ser aquelas pessoas que vão governar. Então, se a gente pensar assim, ah, se a gente fosse escolher uma pessoa pra governar o mundo, digamos assim, sem nenhuma conotação apocalíptica aqui, simplesmente assim, uma pessoa que tem uma qualidade pra ser líder, essas coisas assim. Geralmente, se a gente fosse pensar assim, num contexto que em que pessoas geralmente hoje pensam, seria mais ou menos assim, ah, tem que ser pra pessoa ter o perfil de governar, ela tem que ser esperta, inteligente, ela tem que saber de política, tem que saber de economia, tem que saber de política interna, externa, internacional, essas coisas. E o mundo geralmente daria essa definição de como deveria ser uma pessoa pra governar. Mas acontece que o Senhor Jesus tá dizendo assim, as pessoas que vão herdar a terra são os mansos. Isso é tão interessante porque isso é diferente de tudo que a gente geralmente escuta e tudo aquilo que a gente é ensinado. Mas por quê? Porque, como o Martinho Lloyd-Jones, ele lembra que o livro de Mateus, o evangelho de Mateus, foi escrito pra judeus. Ou seja, o público-alvo eram os judeus e, como a gente sabe, os judeus, eles tinham uma ideia errada de como seria o Messias. Eles achavam que o Messias seria um líder militar ou alguém que fosse muito rico, coisas assim. E que a gente pode ver, por exemplo, que eles estavam esperando alguém como se fosse o rei Davi. Mas então vem outra pessoa que seria o filho de Davi, que é o Senhor Jesus, e ele mostra que ele tem o mesmo coração de Davi. O reino que realmente prevalece é o reino que está por vir. Então, quando Mateus coloca sobre como que, sobre essas questões das bem-aventuranças, que eram coisas que, se a gente olhar de primeira, a gente vê que são coisas assim que humanamente não são muito aceitas e não são louváveis de maneira humana, mas que, pela Bíblia, a gente vê que essas são as verdadeiras qualidades de uma pessoa que ama a Deus. Então, realmente aqui, o que Mateus estava tentando fazer é mostrar que, olha só, o padrão que está desde o Antigo Testamento para agora, no Novo Testamento, não é o padrão que necessariamente está na cabeça dos judeus, mas é o padrão que o próprio Deus escolheu, as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E é justamente isso, essa humildade que confunde as pessoas que não entendem. E isso é tão interessante porque isso realmente mostra que o cristão, ele tem que ser diferente desse mundo, e a ponto do descrente olhar e simplesmente não entender e achar isso uma loucura, basicamente. Então, o ser manso é um dever de todo o cristão. Isso é muito, muito interessante para a gente sempre estar pensando sobre isso. Porque a nossa mansidão, ela deve ser tão nítida e explícita a ponto de que, se nós estivermos sendo perseguidos em seja qual for a esfera, seja a gente não receber uma promoção no trabalho, seja a gente não ser escolhida para um estágio, seja pessoas que estudam conosco simplesmente não quererem conversar com a gente, ou simplesmente não nos tratarem tão bem, ou aquelas pessoas que zombam da nossa fé, ou seja em casa, às vezes, com familiares que não são crentes, ou então em tantas áreas que, mesmo quando nós estivermos sendo perseguidos por causa da nossa fé, nós vamos continuar mansos. Esse é o que a gente precisa ter em mente. A nossa mansidão não é somente algo que deve florar quando está tudo bem, porque senão, realmente não mostra nenhuma mansidão. A pessoa fala assim, ah, eu estou tranquilo quando eu estou com o pé na areia olhando a praia, e é fácil, qualquer pessoa fica tranquila. Mas a questão é você ser manso, mesmo nos momentos mais difíceis e mais tensos. Literalmente, porque quando a gente está em momentos que a gente diria assim, estou sob pressão, estou sofrendo perseguição, estou no meio de um sofrimento, coisas assim, é aí que a nossa mansidão tem que ficar mais evidente, porque eles são nesses momentos que são mais difíceis. Então, quando a gente percebe todas essas coisas, a mansidão faz com que a gente possa perseverar com paciência, sem se irritar. Esse é o ponto. Mas, às vezes, você pode estar pensando assim, uau, mas como que eu vou conseguir fazer uma coisa dessas? Então, é por isso que a gente sempre precisa lembrar que, como o Martin Lloyd-Jones também mostra, que a ordem que o Senhor Jesus coloca nas bem-aventuranças não é uma ordem aleatória, ela tem uma razão de ser. Por exemplo, quando o Senhor Jesus fala sobre os pobres ou humildes de espírito, essas são aquelas pessoas que sentem o peso do próprio pecado e são quebrantadas por causa disso. Elas ficam cansadas e chateadas com o próprio pecado e elas se veem, literalmente, como o Paulo diz, como o pior dos pecadores. Então, nesse ponto, quando, às vezes, você vê uma irmã e você pensa assim, nossa, como que ela consegue pecar tanto? Como é que ela cai, às vezes, no mesmo pecado? É nesses momentos que a gente precisa lembrar. Mas, quando nós vemos o nosso irmão cair, não é para a gente olhar e pensar assim, nossa, olha só, ele caiu naquele pecado, é óbvio que eu não ia cair nisso. Esse não deve ser o nosso ponto. O ponto deve ser a gente olhar e dizer, eu também sou capaz de cair nesse pecado. Então, eu devo lutar e estar vigiando para não cair e também orando ao Senhor para Ele me fortalecer, mesmo em meio à tentação. Porque nós temos a promessa em Coríntios que o Senhor Deus, Ele não nos dá nenhuma tentação maior do que nós possamos resistir e, junto com a tentação, virar o livramento para essa tentação. Então, sempre quando a gente for tentado, a gente pode ter essa promessa vívida na nossa mente para que a gente possa lutar contra o pecado. E a gente sempre está orando para Deus nos sustentar. E também o Senhor Jesus fala, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Por que os que choram? Porque eles veem o pecado tanto em si quanto nas outras pessoas e isso leva eles a ficarem tristes pelo próprio pecado. Então, porque essa pessoa é humilde, ela é humilde de espírito ou pobre de espírito e porque ela chora por causa do seu próprio pecado, ela se torna mansa porque ela vê que ela não é merecedora de nada e que tudo que ela tem é por meio da graça e misericórdia de Deus. Então, o mínimo que ela pode fazer em resposta a tudo isso que ela sente no íntimo do coração dela é responder com mansidão e humildade. E eu acho muito interessante que, sobre esse assunto, esses dias a minha mãe me mostrou um trechinho de uma pregação do John Piper que mexeu muito comigo porque ele estava falando assim, que a humildade é a gente reconhecer que nós em si, nós por nós mesmos, não somos merecedores de nada. A gente não merece nada. Mas quando a gente enxerga outras pessoas, o nosso próximo, como aquela pessoa que merece coisas de nós, então a gente vai ver assim, eu posso fazer algo por essa pessoa sem esperar que ela me retribua porque, afinal de contas, ela merece e eu não mereço e se ela fizer alguma coisa por mim, é lucro. Então, quando a gente tem essa mentalidade, realmente a gente muda de ideia no sentido de que a gente vai ver que se uma pessoa me olhou torto, se uma pessoa me tratou mal, se aquela vendedora foi super regrossa comigo ou coisas assim, a gente vai ver e vai dizer olha, eu não concordo com essa atitude dessa pessoa, mas ela não me deve nada. Literalmente, essa pessoa não me deve nada. Mas quando a gente vê que aquela pessoa é imagem e semelhança de Deus, a gente pode tratar ela com toda honra e dignidade porque ela, simplesmente por ser uma criatura de Deus, tem esse valor que nós devemos atribuir a ela. Então, isso é algo que a gente precisa ter em mente, de a gente entregar mais as outras pessoas do que a gente esperar delas. Então, quando a gente tem esse pensamento, a gente não vai ficar chateada com outras pessoas que alguém, a gente ficou sabendo que alguém falou da gente, a gente não vai ficar chateada quando alguém olhar torto, quando alguém não cumprimentar, coisas assim, mas a gente vai buscar cumprimentar outras pessoas, a gente vai buscar olhar as outras pessoas com todo carinho e amor, simplesmente porque elas são criaturas de Deus e ainda mais quando a gente está falando sobre o contexto da igreja, a gente vai estar tratando com filhos de Deus. Então, é isso que a gente precisa ter em mente também. Mas, simplesmente, fechando esse parênteses, ah, e uma coisa que a gente precisa ter certeza que esse conceito de saber que a gente não merece, mas as outras pessoas merecem, não é autocomiseração, não é isso. Mas, é um pensamento que vai levar a gente a simplesmente ver outras pessoas como merecedoras de honra e dignidade e nós, a gente vai ver assim, aquela pessoa não me deve nada. Então, não é autocomiseração, é simplesmente você ver aquela pessoa por quem ela foi criada para ser e saber que aquela pessoa pode estar passando por um dia ruim e várias outras coisas e a gente ser manso e paciente com essas pessoas. Então, fecha parênteses. Vamos lá. Continuando sobre a ordem das bem-aventuranças. E depois o Senhor Jesus, ele fala que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Por quê? Porque uma vez que você é manso, você vai ver que existe injustiça. Não é que você é manso, você vai fazer besta grossa e vai achar que o mundo não tem injustiça nenhuma. Não é isso. Você vai saber que a injustiça está lá, mas você vai escolher no meio dessa injustiça permanecer visando a justiça de Deus. Esse é o ponto da mansidão. Então, escolher ser manso no meio dessa injustiça vai nos dar a sede e a fome pela verdadeira justiça. Então, isso vai fazer a gente ansiar cada vez mais pelo céu. Então, isso também, está vendo por que está debaixo de mansidão? Está tudo conectado. Então, depois o Senhor Jesus fala sobre os misericordiosos. Porque se a gente tem fome e sede de justiça, a gente vai buscar, na medida do possível, estender justiça às outras pessoas. Porque a gente vai ver que aquilo que a gente vai literalmente fazer com as outras pessoas, o que a gente gostaria de receber, que a gente gostaria de receber justiça. Mas muitas vezes, nesse mundo, a gente não vai ver isso. Mas porque a gente tem essa fome e essa sede, a gente vai estender para as outras pessoas. Então, isso é algo muito bom. E depois, fala sobre, o Senhor Jesus disse que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, quando a gente busca ser limpos de coração, a gente não vai ter, simplesmente não ter vontades nem desígnios maus no nosso coração. Porque uma vez que a gente tem a fome e a sede de justiça, a gente não vai querer ter a injustiça bem lá no fundinho do nosso coração. A gente não vai querer ter isso. A gente vai querer ter a misericórdia. Então, o nosso coração vai estar limpo e também, por causa da misericórdia, a gente vai estar buscando sempre, cada vez, orar mais ao Senhor, pedindo que Ele limpe cada vez mais o nosso coração. E depois, bem-aventurados os pacificadores, porque quando a gente busca a paz e a gente estende essa paz à medida do possível com outras pessoas, a gente também vê como que isso está atrelado a gente ser misericordioso e também a gente se limpa de coração no sentido da gente não segurar nenhum sentimento ruim com outras pessoas. Porque, como Paulo diz em Romanos 12, 2, se possível, tente paz com todos os homens. Como que isso é necessário? E, por fim, o Senhor Jesus acaba essa lista das minhas aventuranças falando sobre bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Isso é tão interessante porque, uma vez que você é mansa, você vai ser perseverante na perseguição. Como Tiago 1, 2 diz, tende por motivo de toda alegria eu passar por várias tribulações. Então, isso é tão importante porque, quando a gente tem o olhar de mansidão em seja o que for que a gente estiver fazendo, a gente vai conseguir mudar bastante a maneira como a gente responde às situações da nossa vida e também a maneira como a gente está testemunhando o evangelho para outras pessoas. E, nesse ponto, se às vezes você está fazendo um trabalho em grupo, coisas assim, com outras pessoas que, algumas delas, às vezes, nas áreas que a gente trabalha ou estuda, muitas delas, essas pessoas nem são crentes e, às vezes, a gente faz trabalhos com elas e essas pessoas que a gente tentou testemunhar sobre o Senhor Jesus, depois vem a gente simplesmente como pessoas estressadas, que brigam com todo mundo, que causam confusões em grupos e fica xingando as pessoas, essas coisas, a gente, no final das contas, vai estar causando um mau testemunho. Então, é por isso que a gente precisa ter a ideia de que eu preciso ser mansa, seja onde for, não é ser só mansa quando eu estiver na igreja ou quando eu estiver com pessoas que eu gosto. Nós devemos ser mansos com todas as pessoas, porque esse é o nosso dever como cristãos. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava sendo falsamente acusado, várias testemunhas falsas falaram tantas coisas que não eram verdades contra ele. O Senhor Jesus, ele foi açoitado, zombado e, depois, por fim, crucificado. Simplesmente, ele manteve a mansidão. Então, isso é algo que a gente precisa ter a certeza. A gente, às vezes, pode pensar, nossa, mas eu estou sendo injustiçada, está acontecendo isso, mas quando a gente lembra que o nosso Deus é justo e que o nosso Deus, ele vê tudo, a gente não precisa fazer justiça pelas nossas próprias mãos, mas a gente pode confiar que Deus, ele é o nosso vingador, então a gente pode confiar todo esse sentimento que a gente está sentindo nas mãos dele e isso simplesmente vai fluir do nosso coração para a gente poder ser mansa. Porque a gente não vai querer fazer justiça pela nossa própria mão, mas a gente sabe que o nosso Pai vai fazer a justiça porque ele é um juiz justo. Então, isso é uma das grandes motivações para nós sermos simplesmente mansas. Então, é por isso que quando a gente tem a mentalidade de saber que o nosso Deus, ele vê tudo, ele sabe tudo, então a gente pode simplesmente descansar e saber que tudo que a gente recebe dele é pela graça e pela misericórdia. E esses lindos presentes são simplesmente encorajamentos para nós estarmos sendo cada vez mais mansas, e quando a gente tem esse entendimento de que nada é porque a gente merece, mas tudo é pela graça e pela misericórdia de Deus, isso faz com que nós possamos deixar a arrogância e orgulho de lado. Então, eu acho muito interessante que tem um podcast americano que eu escuto, que tem um episódio que a apresentadora, eu acho que, se não me engano, era um episódio sobre amizade, alguma coisa assim, que ela falou que teve uma amiga dela que chegou nela e disse assim, nossa, realmente Deus está te usando, porque você não é tão boa assim não. E eu achei isso tão incrível, porque ela estava falando assim, ela estava falando assim, muito feliz, porque ela tinha uma amiga que estava falando esse tipo de coisa para ela. Isso é tão importante, porque no momento que a gente acredita que a gente chegou a um momento, a um lugar, ou que a gente tem uma certa carreira, ou porque a gente tem alguma coisa que foi porque nós conseguimos por nós mesmas, quando a gente tem esse pensamento, a gente simplesmente rouba a glória de Deus. Então, a gente precisa ter a ideia de que nós não estamos nessa posição, ou nesse lugar, ou nesse emprego, ou nesse nível acadêmico, porque eu estudei, porque foi a minha diligência, foi o meu bom gosto. Não, foi simplesmente a graça e a misericórdia de Deus que Ele nos capacitou e nos fortaleceu para estarmos tendo a diligência durante todo esse período para estarmos onde nós estamos hoje. Então, quando a gente olha para tudo isso e vê que tudo isso é feito para a glória e para a honra do Senhor Jesus, isso muda completamente o nosso entendimento. Então, isso que a gente precisa fazer, ter essa ideia de que, seja onde for que nós estivermos, que isso tudo é para a glória e foi pela a glória de Deus que o Senhor nos colocou aqui. Então, a gente precisa ter essa mentalidade. E olha só que interessante que Efésios 4, versículo 1 e 2, diz assim, Olha só que interessante, aqui Paulo, ele se dá o título de prisioneiro do Senhor, eu acho isso muito bonito. Mas aí ele diz, andeis de modos dignos da vocação com que fossem chamados. Vocação é literalmente chamado, então ele está dizendo assim, vive de modo digno do seu chamado como cristão. Então, se você é um cristão, você tem o chamado a ser santo, a ser santificado a cada dia, no sentido de que você sempre está crescendo na semelhança do Senhor Jesus. Então, você tem que andar com isso. E ele diz, com toda a humildade, mansidão e paciência. Longaminidade é sinônimo de paciência. Então, olha só, humildade, mansidão e longaminidade. Como a gente viu bem no comecinho, esses realmente são elementos que andam juntos. E uma coisa, às vezes, que a gente sempre precisa analisar é porque, muitas vezes, a gente tem mais paciência com pessoas que não são crentes do que com nossos irmãos da igreja e nossos irmãos no geral, seja de onde eles estiverem. Então, a partir daí pode ser que venham várias desculpas no sentido de que, ah, minha igreja está cheia de hipócritas. as pessoas da igreja não me entendem, elas ficam me julgando, as pessoas da igreja não são tão legais, ou então as pessoas da igreja são estressadas. Pode vir várias desculpas assim. Mas a questão é que, querendo ou não, são as pessoas da igreja as pessoas com que a gente vai passar a eternidade. Porque ali nós estamos com outras pessoas que elas estão lutando para estarem mais parecidas com o Senhor Jesus. Claro que existem pessoas na igreja que, às vezes, não são verdadeiros cristãos. Existem, mas a gente precisa ter a ideia de que, mesmo que eles tenham cristãos mais fracos, eles ainda estão aprendendo. Assim como nós, às vezes, a gente faz coisas que podem deixar outra pessoa triste, outra pessoa faz alguma coisa que ela nem imagina, mas que está deixando a gente triste. Então, a gente precisa ter essa mentalidade de saber que nós devemos ser pacientes com os nossos próprios irmãos. Porque, como Paulo coloca, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, quando a gente tem a humildade do Senhor Jesus, que, como em Filipenses 2, Paulo está literalmente tratando sobre problemas que estão acontecendo dentro da igreja e ele fala para que cada um irmão esteja considerando o outro superior a si mesmo. Então, Paulo ali fala, vocês precisam ter essa humildade. Então, Paulo vai e fala sobre as qualidades da humildade do Senhor Jesus. Então, sempre quando a gente olha para a humildade do Senhor Jesus, de que ele não atrai glória para si mesmo, que ele não usurpou o ser igual a Deus, que ele assumiu forma de servo e foi fiel até a morte e morte de cruz, quando a gente tem toda essa mentalidade, a gente pode querer falar assim, eu vou replicar isso porque eu, se o Senhor Jesus, ele é o meu padrão, eu devo buscar seguir este padrão. Então, se a humildade é algo que é predominante nisso, nós devemos imitar isso de forma predominante. Então, a gente precisa ter essa ideia. E também, por exemplo, o próprio Senhor Jesus disse que o coração dele é manso e gentil. Então, a gente precisa ter essa ideia de ter a mansidão com outras pessoas a ponto da gente, mesmo que às vezes a outra pessoa não esteja no mesmo estágio de maturidade que nós ou tantas outras coisas, a gente precisa ter a ideia de que nós devemos cuidar dos nossos irmãos. Porque, querendo ou não, esses são os pequeninos do Senhor, essas pessoas que muitas vezes, às vezes, são desprezadas ou pessoas que são mais frágeis, mais fracas, que nós somos chamados a amar essas pessoas de todo o nosso coração. E Paulo, é interessante que ele coloca assim, com paciência, porque nós sabemos que muitas vezes vão acontecer desavenças ou muitas vezes vão acontecer de ter ideias diferentes, mas mesmo assim, nós devemos ter a certeza de que se nós temos o principal, que é saber que o Senhor Jesus veio em carne, morreu e foi ressuscitado e que ele voltará, se a gente tem a certeza disso, as outras diferenças não devem nos separar, elas simplesmente podem ser pontos para a gente conversar sobre e trocar uma ideia, mas elas não devem ser algo que vão nos separar. Então, a gente precisa ter essa ideia de que nós devemos ser pacientes com outras pessoas e suportar uns aos outros, não só suportar no sentido de que, ai, aquela pessoa vai na mesma igreja que eu, então tá, né, assim, não tem outra opção. Não é isso, Paulo fala. Suportar uns aos outros em amor, ou seja, você tem que amar aquela pessoa, porque além dela ser uma criatura de Deus, ela é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, a gente precisa viver dessa forma. Então, a gente já precisa começar a praticar agora essa humildade, essa mansidão, essa paciência, porque isso é muito importante. Porque como nós somos salvos, nós somos chamados a viver na santificação, crescendo em paciência, crescendo na semelhança do Senhor Jesus. Então, a gente precisa sempre ter essa ideia. Mas, por outro lado, se às vezes você fala assim, tá aí, virou minha resolução para hoje, ou resolução para 2021, a partir de hoje vou ser mansa. Se você simplesmente falar isso, não vai durar nem uma semana. Então, é por isso que você tem que ter a certeza que mansidão não é simplesmente uma ação que você faz e que você fala assim, vou ser mansa agora. Não é simplesmente isso. A mansidão é uma coisa que deve fluir do coração e a partir daí ela vai fluindo em tudo que a gente faz. E assim como todo fruto do Espírito, são coisas que devem estar no nosso coração e a partir daí elas vão fluindo naturalmente de nós. Porque, por exemplo, uma árvore ela não tem que falar assim, ah, eu vou forçar agora para florescer um fruto. Ela não precisa forçar isso. Simplesmente floresce dela. Por quê? Porque ela é uma árvore boa e uma árvore boa dá frutos bons. Então, é isso que a gente precisa ter ideia. Que se nós somos cristãos, nós somos chamados a cultivar essas coisas dentro do nosso coração. Então, quando a gente cultiva isso, elas vão simplesmente florando. Então, é por isso que a gente tem que saber que da mesma forma que o Senhor Jesus, ele não revidou quando ele foi assultado ou zombado, nós também não devemos revidar quando a gente achar que nós estivermos sendo injustiçados ou coisas assim. Mas, antes de tudo, nós devemos ser mansas e calmas. Então, desse jeito, a gente vai poder amar nossos irmãos e irmãs na fé. Sim, pode ser que às vezes alguns pequem contra nós. Mas aí você vai colocar literalmente tudo isso que a gente viu na prática. Porque a gente tem que estar suportando um ao outro em amor. E você vai estar colocando também esse versículo na prática de Filipenses 2, 3, que diz assim. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha só como que isso é interessante. Nós devemos não fazer nada para simplesmente trazer glória para nós mesmos. Mas nós devemos fazer tudo para amar e para colocar os nossos irmãos como maiores e acima de nós. Isso é uma coisa que é tão interessante porque isso é um pensamento bem contracultural. Porque geralmente as pessoas estão tentando uma estar maior ou acima da outra. Mas a vida cristã em si nos ensina que nós devemos colocar outras pessoas acima de nós. E não, a gente não vai estar ficando para trás com isso. A gente vai estar simplesmente olhando para frente que é o céu. Então, esse é o ponto que a gente sempre precisa ter em mente. E olha só que interessante que o Martin Lloyd-Jones, ele coloca que ser cristão é simplesmente viver satisfeito e contente. E eu achei isso tão interessante porque tem uma parte que ele também diz assim no livro sobre o estudo no Sermão do Monte. que ele diz... É a obra do Espírito Santo, porque ele vai agir em nós. Sim, nós devemos estar todos os dias lutando para sermos mais mansas. Mas a verdadeira maneira de conseguir ser mansa é a gente crescer no conhecimento e na intimidade com Deus. Ou seja, a gente precisa ler a Bíblia todos os dias cultivando verdadeiramente esse amor à palavra de Deus, como a gente vê tão explícito no Salmo 119. E também a gente sempre está orando cada vez mais. Porque além de ser um mandamento do nosso Deus a gente orar sem cessar, também é algo que faz bem para nós, no sentido de que nos alegra e também nos lembra qual que é a importância de vivermos na palavra de Deus e a importância de meditarmos nela para então nós usarmos a própria palavra de Deus na nossa oração. Porque quando a gente lembra sobre as promessas de Deus na nossa oração, isso muda completamente a maneira como a gente ora, porque a gente não vai orar simplesmente pelos nossos próprios desejos, mas a gente vai orar a palavra de Deus sabendo qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor. Então é isso que a gente precisa ter sempre. Quando a gente está firme na oração, quando nós estamos firmes na palavra de Deus, quando nós estamos firmes na leitura bíblica, a gente não vai querer trazer glória para nós mesmos, a gente não vai querer trazer méritos ou coisas assim para nós, mas nós vamos estar humildes sabendo que sim, nós podemos ter, seja qual força for, mas a gente não vai estar querendo usá-la toda hora para mostrar para as outras pessoas, mas a gente vai mostrar a nossa verdadeira força quando nós estivermos de joelho, orando ao Senhor Jesus e quando a gente está no centro da comunhão com Deus, porque mais vale um dia nos atras do Senhor do que mil em qualquer outro lugar. Então isso é algo que a gente precisa sempre estar lembrando, que a mansidão não é algo que vai deixar a gente para trás, pelo contrário, é algo que vai deixar a gente olhando para frente, que é a nossa vida eterna, que é o céu quando nós estaremos com o nosso Senhor. E essa é a grande beleza. Então eu espero que você tenha gostado desse episódio, é muito desafiador para todas nós saber que a mansidão é algo que todas, como um conjunto, devemos estar cultivando, e não é somente uma coisa de personalidade, porque às vezes você pode pensar assim, ah, mas eu sou mais agitada, às vezes eu sou mais dura, no sentido de que eu sou mais severa ou coisas assim, mas seja qual for a personalidade, mansidão é para todas nós, não é só para um grupo selecionado de mulheres, é para todas nós. Então isso é algo que a gente sempre precisa ter em mente. Então eu fico muito feliz que você tenha vindo até aqui, e eu te vejo aqui semana que vem. Até mais! Obrigada por ter escutado esse episódio do podcast Fé e Tulipas. Por isso, compartilha com as suas amigas, para que vocês estejam crescendo juntas no conhecimento do nosso Senhor. Você também encontra Fé e Tulipas no YouTube e Instagram. Então se inscreva e siga para você não perder nenhuma novidade. e eu espero você aqui no próximo episódio semana que vem.